O instrumento que estou tocando é o bandoneon. Estou tocando um trecho de uma música chamada O Gordo Triste de Astor Piazzolla. O bandoneon é um instrumento de folles movido a ar. Ele foi criado na Alemanha em 1835. Originalmente ele foi utilizado para música religiosa e festas populares. E foi introduzido na Argentina, transformando-se em um instrumento mais importante do tango nos fins do século XIX. Assim que chegou na Argentina, foi já incorporado ao tango, sendo que originalmente o tango era tocado com instrumentos de sopro. Mas, devido às capacidades dele, não só melódicas como harmônicas, ele acabou substituindo os outros instrumentos de sopro. Apesar de ele ter uma origem alemã e religiosa, ele se desenvolveu tanto tecnicamente como expressivamente dentro da Argentina, através do tango. O tango é a música típica de Buenos Aires. Ela é produto dos imigrantes que povoaram a Argentina, especialmente europeus. Por isso, se fala que essa característica triste do tango é devida à saudade que os imigrantes acabaram traduzindo através dessa música.